Fala galera, estamos aqui com mais uma videoaula, dessa vez estaremos alterando a música do modo mercenário em Resident Evil 4 Avaro. Primeiramente vamos extrair o arquivo de som do Resident Evil 4, o meu em casa eu deixo instalado sempre no desktop. O arquivo é o ogg.dat, usaremos a ferramenta gca no caso, então teríamos que renomear para ogg.gca Vamos abrir aqui a ferramenta gca no caso, a minha eu já deixo dentro da pasta do jogo, para facilitar a extração, file, extração, file. Vamos extrair os arquivos. O mesmo procedimento que você utilizou para adicionar mods. Lembrando que para você estar vendo essa aula, você tem que ter noção sobre modificação. Como que eu já tenho a pasta aqui, ele vai perguntar se eu quero substituir. No caso eu vou colocar aqui sim, não tem problema. Não, tem problema sim. Calma ai, vou tirar a pasta de dentro. Vamos lá, extração, file, oggca, ok. Está indo. Se demorar muito aqui, eu vou dar uma corrida no vídeo, mas não demora não. Vou dar rapidão. Ao extrair a pasta, pode fechar a ferramenta gca aqui. Ao extrair a pasta, a gente terá que localizar a pasta de som do modo mercenários. Então vamos lá, entrar na pasta, bgm, bgm novamente. E aqui eu vou dar a localização dos arquivos de som da música do modo mercenário. Lembrando que cada personagem tem o seu próprio. Vou deixar aqui no canto no bloco de notas, marcado, para facilitar para vocês. No caso eu vou alterar o do hack, que é o 63. Cadê? Aqui. Eu vou mover ele aqui para o modo, desculpa. Para o desktop, para facilitar qualquer coisa. Bom, vamos lá. Localizando o arquivo, você terá que escolher a sua música, no caso, que melhor agrade você. No caso eu vou estar alterando uma qualquer aqui. Peguei uma música qualquer. E teremos que converter. Não adianta mudar o ponto, o mp3 para o gg, que não adianta. Você terá que converter. Usando qualquer software aí. No caso eu estarei utilizando o formatic factor. E vamos lá. Você também pode estar usando ele. Se quiser eu vou deixar disponibilizado aí o link para download dele. Ou senão vocês procurem na net mesmo. Qualquer converter de Aud. Vamos lá. Aud já está aqui. Aqui. O gg. Cadê a música? Será que eu consigo arrastar por aqui? Vamos ver se eu consigo arrastar direto. Senão eu vou ter que localizar onde está o arquivo. Aqui. Consegui. Vamos lá. Quero mudar a pasta de destino. Vou colocar aqui o desktop. Não. Deixar lá mesmo. Vamos lá. A extração também. Desculpa. A conversão também é rápida. Não tem problema. Pronto. Feito isso. Vamos lá na pasta. Abre a pasta de saída. Está aqui. Ctrl X. Quero mover aqui para o desktop. Para facilitar. Cadê? Ctrl X. Ctrl V. Aqui. Aqui. Aqui eu não quero mais. Vou botar. Aqui é uma cópia. Fecha o programa. Agora você vai ter que renomear igual ao arquivo no caso. Aqui eu descluo. E move para dentro da pasta do jogo. Do jogo não. Desculpa. Para a pasta. Correspondente. A alteração da música. No caso. O The Huck. Vamos lá. Ogg. Bgm. Bgm. Aqui. Só jogar. Jogou. Pronto. Agora. Não precisa fazer mais nada. No caso. Eu vou pular para a tela do jogo. E vamos ver como ficou lá. Então galera. Vamos testar como ficou né. Uma modificação bem simples de ser feita. Não exige muita experiência. Vamos lá ver o resultado. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando ai nos comentários. Favoritem. Inscreva-se no canal se você for novo. É isso ai. Vamos ver o resultado. Então está ai a alteração da música do Resident Evil 4. Mandando você. É isso ai. Previously at Run�4 armas. Transcrição e Legendas Pedro Negri